Marcos Paulo tem 35 anos, viveu nas ruas por muito tempo após fazer o uso de drogas. Viveu no Complexo Santa Cruz, em Poços de Caldas, durante 5 anos. O prédio abandonado é utilizado por pessoas em situação de rua. Desde muito cedo, né, conheci as drogas, fui pra São Paulo, que é um período de 8 anos mais ou menos de São Paulo, me retornei faz 6 anos. E retornei, já fui direto pra rua, tava me morando no Complexo Santa Cruz. Há quase 5 anos. Depois de conhecer a Camila, ambos viveram juntos em situação de rua, até surgir uma oportunidade de o casal recomeçar a vida. 3 anos e 2 meses atrás eu conheci a Thalita, que hoje é minha namorada, é minha esposa, ela tá gestante 7 meses e não foi fácil a gente chegar, né, alugar uma casa, porque a gente não tem fiador, não tem comprovante de renda, nem residência, a gente trabalha com peças artesanais. Ano passado ainda a gente trabalhou um período que eu fiquei na casa da sogra, né, da minha sogra. Atualmente, Marcos Paulo trabalha com artesanato e com a ajuda de algumas pessoas, conseguiu alugar uma casa, mobiliar o imóvel e, aos poucos, está construindo uma nova vida ao lado da companheira, que está grávida de 7 meses. Um verdadeiro exemplo de superação. Em abril nasce a Luna, minha filha, né, aí nós conhecemos, né, primeiro, deixar bem claro que tudo é a honra e glória de Deus, se não fosse Deus na nossa vida, né, porque tudo do jeito que aconteceu, da forma que aconteceu, é Deus, né, porque a gente conheceu a pastora Camila, né, que é da imobiliária aqui na Barão do Campo Místico, tudo que tem aqui foi com a bênção de Deus, que o Deus abençoou, que os irmãos nos doou. E minha filha vem em abril, né, a Luna, nós só estamos precisando de uma geladeira, né, que é para guardar as coisas, para não estragar, leite, essas coisinhas. E para a Luna, um carrinho de neném, nós já conseguimos dois berços, e fralda também, né, fralda, essas coisas que nunca é demais. Quem puder nos ajudar, pode entrar em contato pelo WhatsApp, é 35991393164, ou pode entrar em contato com a equipe do jornalismo, e a gente está aqui. E agora vai dar tudo certo.